E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículos 1, 8 a 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse, até aqui chegarás e não além? Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 106. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas testemunharam os prodígios do Senhor e suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em imbonança e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Se este vídeo te agradou, deixe um like, um joinha, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. E se inscreva no canal ativando o sininho. E se inscreva no canal ativando o sininho. E se inscreva no canal ativando o sininho. E se inscreva no canal ativando o sininho.